Carteirinha do Autista, esse é um projeto que começou a ser desenvolvido aqui no município de Rolim de Moura, porém a procura por essa carteirinha foi pouca aqui no município. A gente vai conversar com o Giovanni Martins, que é assistente social, que vai falar um pouco mais desse projeto e também sobre essa situação. Giovanni, um projeto que começou a ser desenvolvido no município, porém a procura por essa carteirinha foi baixa, na verdade. Perfeito, Mário, bom dia, bom dia aos telespectadores. Nós esperávamos uma adesão maior, uma vez que a carteirinha do Autista já está sendo confeccionada no município de Rolim de Moura. Nós tínhamos bastante procura no ano de 2020, 2021, não sei se devido à pandemia, mas agora já está de fato, as pessoas entram no site ou vêm aqui no município, na assistência social e nós fazemos o cadastro. Nós já estamos elaborando um projeto para aquisição dos materiais e nós vamos fazer somente presencial. As mães, pais ou responsáveis devem se dirigir ao CRAS para preencher um formulário e dentro de 15 dias o prazo máximo vão estar entregando a carteirinha do Autista. Quantas carteirinhas já foram impressas aqui, Giovanni? Até o momento nós temos 37 carteiras expedidas, mas nós sabemos que esse número pode ser muito maior, pode chegar a cento e poucas carteiras. Interessante que essa carteira também vai garantir alguns direitos do paciente em saúde diagnosticado com espectro autista. Por exemplo, ele vai poder ter 50% de desconto em eventos culturais e sociais, vai poder ter direito a atendimento especial, coisas que talvez hoje, ele ainda não sendo diagnosticado e não tendo uma identificação formal, ele não pode ter. Então, é importante que você, familiar ou responsável, nos procure no CRAS. Essa carteira, ela vale só aqui dentro do município ou qualquer lugar que a criança for, os pais forem? Olha, existem duas leis. Nós temos a lei federal e a lei municipal. Nós estamos fazendo em Rolim de Moura, de acordo com a lei municipal, mas o Autista, ele é federal. Isso aqui é uma lei federal. Em qualquer território nacional, que ele chegar com essa carteira, indiferente de ser uma carteira expedida pelo município de Rolim de Moura ou qualquer outro município da federação, ele tem os mesmos direitos. Inclusive, nós temos na carteira, vai o símbolo universal da fita, que é colocada a fita quebra-cabeça, que já é um símbolo nacional e mundial do autismo. Em qualquer lugar do mundo, hoje, com essa fita quebra-cabeça, ele é identificado como sendo uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista, até e é como é brevemente falado. Algumas pessoas só já na fase adulta, depois de casados e com filhos, é que vão descobrir que eram também autistas, porque eles eram leves, é um autismo leve, e existe o moderado e existe o grave. Eu já pude atender as três modalidades, fazendo, inclusive, laudo social, recentemente, e eu vi como é sofrido, como é difícil para uma família que tem um autista principalmente grave. Ele é elétrico, o tempo inteiro ligado, é extremamente ansioso, e é muito difícil lidar. Então, essa carteira, ela vai ajudar muitas famílias, quem sabe, a ter acesso a algumas políticas públicas e facilitar um pouco a vida delas. É importante que você compareça ao CRAS, para que você receba maiores informações de como está o andamento do projeto e você possa estar adquirindo essa carteira para o seu filho. O primeiro passo fundamental, é necessário ter um laudo médico com o CID. Aí, depois, você nos procure. Então, vamos lá.